Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O diabetes mellitus é hoje um dos maiores problemas de saúde em todo o mundo. Atualmente, mais de 250 milhões de pessoas convivem com a doença, mas espera-se que este número chegue a 380 milhões em 2025. O Brasil ocupa a quarta posição entre os países com maior prevalência do diabetes. São 13 milhões de pessoas e muitas ainda nem foram diagnosticadas. Há vários tipos de diabetes, entre elas, diabetes na gestação. Este é o assunto de hoje com a professora Elaine Cristina Dantas, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Professora Elaine, tudo bem? Olá, bom dia, é um prazer estar aqui. O que é o diabetes? O diabetes é uma alteração metabólica que ocorre tanto no período da gestação quanto fora dela, onde há aumento dos níveis de glicemia, de glicose circulante no sangue. A origem disso é variada. A gente tem vários tipos de diabetes, como você citou, sendo que os principais grupos estão relacionados ou com a não produção do hormônio chamado insulina, que é o responsável de colocar essa glicose, esse açúcar para dentro da célula. Uma outra causa importante é a falha da ação desse hormônio, lá na célula, e também podemos ter a combinação desses dois fatores. Não produção suficiente e também falha dessa utilização. Com isso, o açúcar sobra na circulação. Então, o que a gente chama de hiperglicemia. O nível de glicose no sangue sobe e causa grandes repercussões em todos os órgãos e sistemas do organismo. Na gestação, o que é que muda ou o que acrescenta na mulher que está em gestação? Na gestante, a gente tem dois grandes grupos. Um que é a paciente que já era diabética, sabidamente diabética, e que vem tendo repercussões dessa síndrome metabólica e que engravida. E a gente tem um outro grupo, que é a paciente que não sabia que era diabética e que não tinha esse diagnóstico prévio e que vai desenvolver a doença durante a gravidez. Como a gente citou aqui previamente, nas últimas duas décadas, a gente tem tido um aumento significativo de fatores de riscos associados para o desenvolvimento da síndrome do diabetes. E o principal dele é a obesidade, o sobrepeso e a obesidade. A gente está vivendo uma pandemia mundial de sobrepeso e obesidade. E isso está ocorrendo na idade reprodutiva da mulher. Então, essas mulheres estão engravidando diabéticas ou desenvolvendo esse distúrbio durante a gravidez com uma frequência muito maior do que antigamente. Principalmente pela questão do estilo de vida que a gente tem hoje preponderante na sociedade. A senhora falou que há dois casos, ou dois tipos, pré-gestação e durante a gestação. Há prejuízo maior a mulher entrar numa gestação sem saber que tem diabetes? Ou o prejuízo é igual daquela que sabe e entra numa gestação? Bom, a gente tem um olhar diferente para esses dois grandes grupos. A paciente sabidamente diabética, cujas causas são diversas, a gente tem a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, outros tipos específicos de diabetes. Essas mulheres normalmente já têm a repercussão da síndrome de vários anos. Isso vai depender do tempo de diagnóstico e das repercussões sobre os sistemas que ela já tem. Se ela já desenvolveu uma alteração renal, uma nefropatia, se já desenvolveu uma alteração nos vasos sanguíneos, uma vasculopatia que, por exemplo, pode alterar a visão dessa mulher, outros e outros órgãos e sistemas. Essa paciente, ela engravidando num momento em que o diabetes está descompensado, descontrolado, ou seja, os níveis de glicemia estão muito elevados, isso acarreta um risco tanto para ela quanto para o feto e para o futuro recém-nascido de uma maneira muito mais significativa, um impacto muito maior, trazendo muito mais eventos adversos. Primeiro, com piora dessas alterações já instaladas e, segundo, levando a repercussões para o feto, como malformações, abortamento. Essa criança tem um maior risco de óbito fetal, de repercussões ao nascer, como distúrbios hidroeletrolíticos, nascer antes do tempo, ou seja, maior taxa de prematuridade, internação em CTI. Então, a gama de repercussões que tem para a mulher e para a criança é muito significativa. No outro grupo, que é o diabetes gestacional, aquela que se desenvolve durante a gravidez, essa paciente, ela, se for já precocemente diagnosticada e tratada, a tendência dessas repercussões é de serem minimizadas, esses riscos serem diminuídos pela ação efetiva do tratamento, pelo controle efetivo. Por isso que diagnóstico oportuno é muito importante, para dar a oportunidade dessa paciente de ser diagnosticada e tratada adequadamente. O índice de adversidades do primeiro grupo é grande? É significativo, sim. Tudo depende de como essa paciente está controlada ou não. Se é um paciente que ela faz um controle antes de engravidar, que a gente chama de pré-concepcional, ela vem com a sua glicemia adequada, normal, esses riscos diminuem. Se ela engravida descompensada, esses riscos aumentam significativamente. Um exemplo. O que a gente considera como nível adequado? Um exame chamado hemoglobina glicada, abaixo de 6%. E a glicemia ao longo do dia, de acordo com o período do dia e das refeições, em níveis considerados normais. Se ela engravida com esse estado de controle, a gente vai evitar que essa criança seja exposta a esse ambiente hiperglicêmico. Então, a gente vai evitar malformações, a gente vai evitar abortamento. Uma hemoglobina glicada acima de 8, você começa progressivamente numa curva de ascendência de taxa de malformação e abortamento. Sendo que, em torno de uma hemoglobina glicada, em torno de 14, que é um nível altíssimo de glicemia, em torno de 20% das crianças vão ter malformação. Então, é muito significativo. Essa mulher, mesmo que ela não fosse hipertensa antes da gravidez, a diabética tem um risco de 3 a 4 vezes maior do que uma paciente não diabética desenvolver hipertensão durante a gravidez. O que é grave, né? Muito grave. Se a gente lembrar que, no país, uma das três causas maiores de mortalidade materna é hipertensão, a gente tem que atuar de uma maneira muito significativa nesse controle pré-gestacional, para evitar essas complicações. Os critérios que foram alterados nos últimos anos, devem ser olhados pela rede pública de saúde ou a rede privada? De que maneira? O que mudou nessa década, né? Antigamente, o conceito de diabetes gestacional era mais ou menos assim. Se você diagnosticasse na gravidez, ele era considerado diabetes gestacional. Hoje, a abordagem tem sido muito mais precoce, porque existe um grupo de mulheres que engravidam, já eram diabéticas e não sabiam, não tinham esse diagnóstico prévio. Hoje, a gente faz esse diagnóstico de diabetes pré-gestacional, mesmo na gravidez. Então, a paciente engravidou, vai iniciar o pré-natal. Na primeira consulta de pré-natal, é importante que a equipe de saúde aborde os fatores de risco que essa mulher tem, de ou já ser diabética e não sabia, ou desenvolver o diabetes gestacional. Nessa primeira consulta, num grupo de risco aumentado, e aí a gente elenca alguns principais, por exemplo, paciente que tem um sobrepeso, que tem história de resistência insulínica, que tem história familiar de primeiro grau, de diabetes na família, e outros importantes, essa paciente deve fazer uma triagem de exames para fazer esse diagnóstico, e se for diagnosticada como pré-gestacional, ser tratada como pré-gestacional. Se todos os exames vierem normais, aí a gente parte por uma segunda etapa, que é a partir da segunda metade da gravidez, em torno de 24 a 28 semanas. Todas as gestantes devem ser avaliadas, investigadas para o diagnóstico de diabetes gestacional. Por quê? Se a gente pegar apenas aquele grupo de risco e fazer o teste que é recomendado mundialmente, que é o teste de tolerância à glicose de 75 gramas, nessa fase, que está inserido na rotina de pré-natal do Ministério da Saúde, se a gente pegar só um grupo mais específico, que seja considerado como alto risco, a gente está perdendo em torno de 50% dos diagnósticos nesta fase. Então, a política de saúde pública aí na rede privada é teste todas as suas gestantes, todas as mulheres grávidas que você atender. Faça esse teste e ele vai te dar o diagnóstico. Os critérios, os pontos de corte referenciais deste teste, eles foram modificados desde 2010, tornando esse teste mais sensível. Então, a taxa de detecção que a gente tem hoje gira em torno de 18% da população gestante fazendo diagnóstico de diabetes gestacional. Professor, esses 18% são daquilo que o Hospital das Clínicas atende e 18% da população da mulher no Brasil? 18% de todas as gestantes no mundo. No mundo. No mundo. Tem números, nós temos números nacionais? Nós temos, gira em torno desse número também. Esse 18% é uma estatística americana, mas as do Brasil também são compatíveis com esse número. E aí Obrigado.